O número de mortos aumentou para 22 no incêndio em uma fábrica do setor têxtil em Bangladesh após uma explosão neste sábado, na qual cerca de 60 pessoas ficaram feridas. As autoridades já solicitaram investigação para identificar as causas do acidente. O inspetor-geral, Syed Ahmed, do Departamento de Inspeção de Fábricas do País Asiático, disse que do local do incêndio na cidade de Tong, a cerca de 25 quilômetros ao norte de Dhaka, até o momento, 12 corpos foram recuperados. Outras quatro pessoas morreram no hospital da capital Bengali, para onde tinham sido transferidas. Ahmed afirmou que este departamento do Ministério do Trabalho estabeleceu um comitê de três membros para investigar os fatos. A fábrica produz principalmente materiais para o empacotamento de produtos têxteis. Uma porta-voz dos bombeiros, que preferiu não se identificar, declarou que o incêndio aconteceu por volta das seis horas do horário local, em decorrência da explosão de uma caldeira.